É, como a vida passa tão depressa Como o tempo voa, a hora é essa Parece que foi ontem que chegou aqui Coisa boa Ei, que bom que você faz minha alegria Que bom que eu me apaixono todo dia Que bom que toda vez é por você Coisa boa Enquanto o vento seca Nossas roupas no varão Eu toco seus cabelos Me mato no seu beijo Ressuscito no final Quantas luas sobre o céu Já vimos esconder O sol aparecer Como ontem outra vez Eu me apaixono por você É, é assim que tem que ser O amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser É, é assim que tem que ser O amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser Enquanto o vento seca Nossas roupas no varão Eu toco seus cabelos Me mato no seu beijo Ressuscito no final Ressuscito no final Quantas luas sobre o céu Já vimos esconder O sol aparecer Como ontem outra vez Me apaixono por você É, é assim que tem que ser O amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser É, é assim que tem que ser O amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser É, é assim que tem que ser Amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser É, é assim que tem que ser Amor pra atravessar o tempo É, é assim que tem que ser É assim que tem que ser Coisa boa